Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem para resolver aqui o puzzle das caixas de TNT. Então, basicamente, quando vocês chegam nessa área aqui, vocês têm várias caixas de TNT, como vocês estão vendo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar essa caixa aqui da ponta. Vamos continuar puxando. Eu não sei se eu consigo pular para lá. Consigo. Boa. É mais fácil empurrar do que puxar. É mais rápido, pelo menos. A gente vai continuar empurrando as caixas. Empurra mais duas vezes ou três. Uma. Duas. E mais uma. Três. Beleza. A partir daqui a gente vai subir. E a gente vai querer subir aqui nessa parte. A gente vai continuar a nossa jogatina. E vamos pular ali para aquele lado. Vai vir uma bola rolando aqui. Ou seja, deixa eu passar. E agora a gente continua a nossa jogatina por aqui, de onde veio a bola. Aqui na frente, vocês vão ter esse interruptor, essa manivela. Sei lá como é que você quer. Alavanca ou como é que você quer chamar isso aqui. O que isso faz? Fez esse grande barulho. Esse grande barulho, depois que vocês puxam ela... Aqui era eu vendo. Ali foi de onde a gente veio, né? A gente passou por ali. Tranquilo. Depois que vocês ouvem esse grande barulho, esse estrondo... Isso é por quê? Isso é porque as caixas explodiram, as caixas de TNT. Então, logicamente, abriu um caminho novo para a gente. Então, a gente vai voltar lá atrás. E vai ter aqui do lado esquerdo... As caixas explodiram. Tem aqui esse caminho para vocês passarem. De boa? Só vim aqui para a direita. E agora pular ali para frente. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!